Agora imagina, Chachá, tua mulher dando pra você, imaginando o Didi, arrebentando ela. Eu ia adorar isso. Eu ia falar, eu tô pensando mesmo. Mas você já teve muito casal que te chamou pra fazer uma baguncinha? Você foi? Não. Ela? Não, jamais. Ela não chegou aí. Você que é? Porque eu sei que mulher vai ter ciúmes. Eu sou uma pessoa muito dada. Se assim, vamos fazer uma festinha? Vamos, vamos. Eu vou animadaço. Só que eu sei que já aconteceu comigo da minha amiga achar que eu tava ficando com o namorado dela. Só porque ele ficou fissurado em mim, gente, de verdade. Tipo assim, eu nunca dei moral nenhuma. Tanto que às vezes que a gente saiu juntos, a gente foi lá pra um hotel curtir, ele chamava uma menina assim, garota de programa, pra ficar comigo. Porque eu tenho tara, eu tenho tara, tipo assim, umas coisas diferentes eu gosto de fazer. Então ela ficou com ciúmes, falou que eu tinha ficado com ele, mas eu nunca nem olhei pra cara dele. Mas ele falou pra ela que tava fissurado? Sim, ele vivia pedindo, ah, chama a Jayane, chama a Jayane. Se isso não tá... Aí, de certo, assim, mexeu com ela, pô, mas por quê? Tá querendo tanto ela. Tá querendo tanto ela por quê? Aí a menina já achou, né? Nossa, tá dando pro namorado. E o... Nossa. Mas você é talarica? Você já pegou o bode de alguma amiga sua ou não? Ai. Ih! Ai, gente. Já? Já. Foi antiético, hein? Foi antiético. Agora não vinha, tinha 17 anos. Não, até hoje, eu sinto... Desculpa, gente, desculpa, de verdade. Mas fala a verdade. Eu sei que vão me crucificar. Mas eu sinto de verdade o tesão, quem é casado. É sério. É mesmo? Aham. Mas não significa que eu vá pegar o marido. Mas você tem tesão na aliança do cara. É. Você fica louca com o Fábio Júnior, então. Não. Ai, gente. É sério, eu não sei o porquê. Eu juro pra vocês, é uma coisa natural. Tanto que eu já peguei bode de amiga minha. Tipo assim, não era tão amiga. Porque, tipo assim, amiga é amiga mesmo, é respeito de verdade. É como se fosse... Tem tesão, mas é respeito. É, não dá pra dizer que o marido dela é homem ou mulher, porque eu pego tudo. Então não dá pra identificar o que é. Mas você gosta de homem casado. Tem tesão. Ai, eu fico até suado. É de verdade, gente. Tipo assim, ó, eu já fiquei com um boy de amiga minha conhecida. Vou dizer pra não, né? E, assim... Foi bom. Muito. E aí continuei, não parei mais. Por ser proibida, assim... É, mas todas elas descobrem e bem perguntam. E dá merda. Você já ficou com ele? Sim, mas ele disse que tava solteiro. Não é minha. Não disse nada. Não é culpa minha. Mas eu sinto um tesão, de verdade. Você é aquela mina que vê se o cara tem aliança ou não? Um pouco? Ah, eu acho que hoje em dia eu vejo pelo Instagram, né? Quase só, me passa aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aí tá lá. Tá lá a aliancinha, lá. Aliança. Opa! Caralho, olha. Que revelação, hein, pessoal? Tô no corte, mãe. Tudo bem? Pessoal. Eu tenho dois tópicos que eu queria abrir. Na verdade, um é uma pergunta e um é um tópico. A minha pergunta antes. O que é um tópico? Tópico. Puta que pariu. Vai, fala. Coloca no Google. Primeira pergunta. Queria saber como que você começou a produzir o conteúdo 18+, em que momento você começou a fazer esse conteúdo adulto? E aí, o tópico mesmo, que eu acho que depois que você responder isso, é sobre a mansão Maromba. Quero que você, pra gente entrar nesse papo da mansão. Mas antes, como é que você começou a produzir o conteúdo? Gente, então, eu sempre gostei dessa exibição. Sempre, sempre. Só que eu namorava, meus ex-namorados excluíam o Instagram. Até que quando eu voltei da Holanda... Calma aí, eles excluíam o seu Instagram? Eu deixava, eu era muito tolinha. Era a cachorrinha deles. Puta. Quando você namora, você é cachorrinha? Agora não. Agora tem que ser. Era, muito. E agora eles que são seus cachorrinhos. Lógico. Só que meus namorados são muito topados. Todos os que eu namorei. Eu falo assim, eu quero festinha, eu quero chamar algum amigo, eu quero... Não. Vamos fazer alguma coisa diferente. Não. Por favor. Chamar um amigo? O cara tá com o bilhete premiado. Gente, eles não topam nada. E ele não entende. Eles não topam nada. Eu fico assim... Cara, eu queria tanto uma diversão. Aí, por isso, me perguntando por que eu traio. Não dá pra entender. Gente, eu traio porque o quê? Eu busco outras coisas diferentes. Você traiu todos? Sim. Todos. Todos. Todos, cara. Uma galhada. Todos, todos, todos. Mereceram. Porque eles não fazem tudo o que você quer. Gente, sim, eu busco a felicidade. Se eles não me fazem feliz, outro vai fazer, cara. E eu gosto de coisas diferentes. Me pega daqui, pega lá, pega... Sei lá, em algum lugar estranho, me pega. Eles não fazem nada. Aí, foda-se. E é do rodízio, da variedade, né? É, gosto de coisas, né, usadas. Mas aquele rodízio mesmo, que tem sushi. Tem tudo. Sushi e churrasco. Macarrão. Aí, quando que você começou a gravar o conteúdo? Eu comecei a gravar faz, foi... Já tinha, foi... Fez um tempinho. Só que quando eu voltei da Holanda, aí começou a pandemia. E aí começou a live do PK. Do PK delas. Não sei se vocês lembram. Aham, tá ligado. Que era uma loucura aquelas lives. E aí, eu era amigo de um cara lá, que era amigo dele. E ele me falou, olha, você quer participar? Gente, na minha primeira live, parecia uma doida louca. Eu bebi tanto, bebi tanto pra me soltar, que eu deixei o celular cair no chão. Quebrei batom, quebrei tudo. Foi um caos total. Desastre. Mas foi um sucesso, assim. Aham, foi um sucesso pra mim. Tanto que eu apareci toda vez que ele... A gente virou amigos. Toda vez que ele fazia live, eu tava live. Mas isso é uma live já com conteúdo? Não, era uma live que a gente aparecia no Instagram. Só que assim, né, isso me prejudicou bastante. Porque eu já perdi dois Instagrams altíssimos. De falta da sua palestadinha. Mas aí, agora eu tô firme e forte. Tô com esse Instagram desde quando eu entrei na Mansão Maromba. e tá evoluindo, assim. Legal. Mas já era pra ter um milhão. Já um milhão e pouco. E ali foi o start pra começar a produzir conteúdo? Nunca mais estarei. E qual que foi o primeiro? Primeira cena que você fez? Primeira... A primeira cena, eu botava o celular, assim, em algum lugar e ficava rebolando. Ficava dançando e... Ah, não tinha sexo? Não, não. Não comecei. Aí, foi ter em maio que eu saí com a minha amiga. E ela contratou uma pessoa também. E aí... O namorado dela. Aí, a gente ficou lá. Dança... Aí, eu peguei a menina e falei assim, vamos gravar uns conteúdos agora. Sério, que nesse dia, assim, o negócio... Explodiu. Porque, assim, eu acho que... Como era pandemia, então, ninguém tava se encontrando com ninguém pra gravar. Era tudo... Era mais close, assim, era tudo normal. Tudo... Era mais calcinho, sutiã. E eu não escancarei. Postei lá de boca, né? Na felicidade. Dedos. Chupa daqui, chupa dali. Botei a minha amiga e a outra menina. Uma aqui de um lado e a outra do outro dos gêmeos. E ficou... Eu dançando... Eu fui pro rolê de roupa de empregada. Gente, o sério era transparente no fúrico aqui. Imagina eu dançando, rebolando, e a minha amiga, paf, na minha bunda. A bunda toda vermelha. Ai, foi uma loucura. Que loucura. E nesse dia, esse negócio expandiu um horror. Foi um... Bombou. Foi um fiofopo e gritaria. Ganhou assinatura pra caramba. Sim, foi sensacional pra mim, assim. Foi aí que eu me transformei e nunca mais parei, assim. Tá. Eu vi alguma coisa de conteúdo seu. Tem pouca coisa free, né? Assim... Sim. Que você coloca pra dar uma fisgada. Sim, lá no meu canal. Eu vi um que você tá na banheira, com um cara. Aham. O meu vizinho. É, seu vizinho? É, meu vizinho. Vizinho é uma mamada, rapaz. Avalorizou bastante esse móvel agora, hein? Mano, caralho. Os meus vizinhos ganham várias, gente. Você gosta de mamar seus vizinhos? Não, eu sinto tesão também. E mamar o vizinho. Levar um açúcar lá pra ele. E aí, tá precisando de açúcar? Mamada. Você chega lá, bate, quer açúcar. Aham, eu falo assim, quer um açúcar. Aí a gente conversa, vai, conversa, vem. Eu falo, vamos tomar um banho, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que eu já dei pros quatro vizinhos meus. Mas chegou um vizinho velho, assim? Ah, deu pro vizinho velho ou é uns vizinhos da sua idade? Não, não. Depende. Vizinho bonitão. Depende do dia. Não, depende. É, tipo assim, não... Qualquer vizinho. Se o Didi fosse seu vizinho, ele ganhava uma mamada? Ganhava uma mamada. Se eu gostar... É, por que não? Tá vendo? É, viu ele. Porra, é. Que eu? Eu mamava. Não, eu me diminuí, pô. Ele parece ser um vizinho legal, velho. Eu daria açúcar. Eu sou um cara legal. Por desejo usar minha internet. Mas quem ia falar, faz um brownie pra nós. Eu ia pedir o brownie, possivelmente. Não, mas só foi perguntando. O brownie ou mamada? Tipo... O brownie. Se o Lelê fosse seu vizinho, você daria uma mamada nele? Pô. O Lelê, que é aquilo ali. Ai, por que não? Por que não, gente? Por que não, gente? Por que não? Você tá cheio de coisa, Chachá. Mas eu tô perguntando. Por que você tá... Se não deram exemplos de mim, seus idiotas? Nunca dei exemplos de você. A gente quer entender quem que ela... Gente, se der açúcar, por que não, gente? Não, eu posso falar. Eu... Se eu fosse teu vizinho, eu mamava teu vizinho. Quem que é a que fala... A que fez uma música com o Catra? Ah, a Valesca. A Valesca fala que um copo de água e uma mamada, não se nega. Você é a favor disso também? Se o cara bater lá, um copo de água... Minha senhora, eu tô morrendo de sede. Vai tomar um copo de água e uma mamada. Ai, depende se eu gostar da pessoa, por que não? Claro que não é bagunça, né? Não é bagunça. Não, mas... Se der vontade... Lógico. Gente, é ser feliz, cara. A vida é uma sócia. Tem que dar mesmo, chupar mesmo. Isso aí. Viu, viu, Chachá. Se ficar se limitando, por que? Pelo amor de Deus. Esse cara se limita demais. Tem que dar, não chupar. Se limita. Se eu tô afim, eu vou mesmo, chupo mesmo. No OnlyFans. Eu vou abrir meu limite, Didi. Deixa comigo. Tá, mas eu vim... De Mansão Maromba, queria saber da Mansão Maromba. Isso, é que antes eu ia falar...